Você sabia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que um terço da população mundial é fumante. Ou seja, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e que entre 20 e 25% destes são mulheres e que boa parte delas fumaram cigarros durante a gravidez. Você faz parte dessas estatísticas? Se sua resposta for sim, você tem todos os motivos para ver este vídeo até o final e saber como vencer o vício do cigarro com a ajuda da hipnose. Ninguém aqui vai falar que o cigarro faz mal. Isso todo mundo já sabe. O que eu vim te dizer hoje é que se você tem o desejo de parar de fumar, no Instituto Aida Ferreira temos a solução. Através da hipnoterapia, utilizamos técnicas verbais e não verbais para estimular o indivíduo a experimentar outro estado de consciência e assim é possível tratar questões que são ignoradas pelo cliente ou simplesmente não são percebidas. No entanto, vale lembrar, esse transe é consciente e não inconsciente como muitos pensam. Por meio dele, a hipnoterapeuta Aida Ferreira assume o controle da situação de forma imparcial e faz com que sejam fixados alguns comandos na mente do cliente. A intenção é que após algum tempo esses comandos se tornem hábitos e os clientes passem a se comportar de forma diferente diante de situações que antes eram um problema. Vamos conversar sobre isso? Agende agora uma avaliação pelo WhatsApp 21 98772 4231 Instituto Aida Ferreira, reprogramando a sua vida.